Motoristas e entregadores do Uber 99 e iFoot anunciam apagando os aplicativos. Trabalhadores de aplicativos entre motoristas e entregadores Uber 99 e iFoot defragarão greves e manifestações em pelo menos 16 cidades brasileiras a partir desta terça-feira, dia 29. Motoristas e entregadores do Uber 99 e iFoot anunciaram a greve. Foto Picsabai. O movimento chamado de Apagão dos Aplicativos atingirá as principais empresas do setor de transporte individual e de delivery do Brasil, Uber 99 e iFoot, além de alcançar os municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Carapicuíba, São Paulo, Salvador, Bahia, Belo Horizonte de Minas Gerais, Aracaju do Ceará, Teresina de Piauí, Manaus do estado de Amazonas, Recife do estado de Piauí, Porto de Galinhas do estado de Piauí, Vitória de Santos Antão do estado de Piauí, Caruaru do estado de Piauí, Garainuns do estado de Piauí, Petrolina do estado de Petroí, Porto Alegre da cidade do Rio Grande do Sul e Curitiba do estado do Paraná. Entre as pautas dos entregadores do iFoot estão o fim da necessidade de agendar previamente o horário de trabalho, além do fim da obrigação de duas ou mais entregas numa mesma corrida. Eles reivindicam ainda que o atendimento seja feito por humanos e não robôs, pedem o fim dos bloqueios injustos da plataforma e a distribuição de pedidos igualitários entre as modalidades de entregadores, além do reajuste anual de taxas. No caso dos motoristas de aplicativo, as reivindicações da categoria são reajuste das taxas de 40%, fim do agendamento das corridas duplas, motoristas demandam que a porcentagem de cada corrida que fica com a empresa seja fixa e de 20% e que o deslocamento até o passageiro seja pago. Outra reivindicação é que o valor mínimo da corrida passe de R$ 10,00 e que se instale câmeras nos carros dos motoristas mulheres. Por meio de nota do Uber, anunciou um pacote de medidas para ajudar a mitigar os custos dos motoristas parceiros com a mais recente alta dos combustíveis. Serão reinvestidos cerca de R$ 100 milhões do Brasil nas próximas semanas, em iniciativas voltadas ao aumento dos ganhos e redução dos custos dos nossos parceiros, além de um reajuste temporário no preço da viagem. Em nota, a 99 informou que está sempre aberta ao diálogo e mantém seu compromisso em trazer novas soluções aos motoristas parceiros.